O seminário Novos Processos e Tecnologia reuniu ministros e especialistas da área do direito para debater como as novas ferramentas tecnológicas podem beneficiar o julgamento de processos no país. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, destacou na abertura do evento a necessidade de revisão de procedimentos internos dos órgãos e do uso da tecnologia para redução de gastos. Com isso, o presidente do STJ ressalta que o judiciário pode ser beneficiado em agilidade e qualidade. O investimento em tecnologia permite que você execute melhor o seu orçamento, contrate menos funcionários para executar funções que a tecnologia da informática pode resolver, adote soluções da inteligência artificial, que é fundamental para evitar o crescimento da mão de obra necessária. Os participantes compararam as experiências internacionais com o que vem sendo feito no Brasil para revelar as aplicações tecnológicas que têm sido eficazes para o sistema judiciário brasileiro. Foram discutidos ainda os processos estruturais e os novos papéis para o judiciário, além da função das novas tecnologias no sistema acusatório. A NOTE A­Z A-Z 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 Tchau, tchau.